O que é isso? Baixa, baixa a mão cara, você tá roçando no barco. Caraca galera olha o tamanho disso, cara. Há muito tempo. Qual é o nome disso? Você falou agora, você é... Shephead. Shed Happy. Shed Happy. Vou tirar uma fotinho aqui e não te já soltei. Ei, Nutralight galera. Nutralight. Ei, tem flechinha. Nutralight galera. Flechinha. Olha. Olha. Vem sozinho? Aham. Charutou. A realizinha. Bora. Eita flechinha. Olha, começando o dia de novo galera, com flecha na linha. E proporcional ao material, né? É. Pra ultralight. Ei. Calma cara. Quanta energia. Aí galera. Ultralightzinho, abertura da pescaria. Realizinho. Vou até chegar bem perto, porque ela é bem pequena, olha. Realizinho. Olha essa cor. Cara, essa cor é muito massa. Já tá toda destruída. Tanto que eu já usei ela no passado. Tá ali ó. Flechinha. Nutralight. Flechinha. Como o nome já diz, a gente solta assim ó. Foi pra vida. Valeu galera. Vamos lá que o dia tá só começando. Vem muito peixe por aí. Acompanha a gente até o final. E é isso. Valeu por assistir a gente aí. Tamo junto. Partiu. Tipo o que? Tipo. Tipo. Superfície. Ah tá. Achei que eu estava falando do vídeo. Que isquinha. Que isquinha. O ritmo da isca mais lento. Ih, passou Eu fui olhar no seu Passou? Pegou? Ih, sepa Caraca, hein Boa, doidão Olha a isca do doidão aí, galera Toda pintadinha lá, parece uma venenosa Ih, foi pra vida Ai, foi pra vida Girou o limo dela Pra variar Eita Eita Ih, roubala Eita Eita Olha a vida, galera Qual a isca doidão Qual a isca doidão Boni barra madeira Do fabrico Cespis Aí, galera Bonizinha de madeira Réplica da Boni Isso aqui de madeira Fabricação Fabricação É do parceiro nosso aí De campus Goitacazes Violenta Confusão de bem te ver Eita Ia tirar porque já ia lá pra trás Que coisa Levou pra baixo E soltou Caraca, pessoal Tem como não levantar Água na velocidade perfeita Falei, pô Bonzinho, né Tá puxando pro lado Vai pro... Aí, galera Provoquei o pé O doidão foi lá E não gosta de ficar brincando muito, não Já foi a Vera Aqui é a banha, mano É? É Monstro É Tá na beirinha No beicinho Caraca, aí, doidão Ai Cepo Cepo que você não pega uma dessa, hein Merece ter uma foto Vamos ver aqui A banha é sinistra Caraca, aí Top Show Vai pra vida, moleque Moleca Valeu, doidão Qual é a isca? Mostra aí pra galera Agora Qual é a isca? Morim Stick Morim Stick Morim Stick Caraca, aí, doidão Até na Morim Tá indo pro Stick Tirando onda Isso aí, doidão Valeu Tipo Sem mandar o flipcache Handride Black Não Só se vier aqui na ponta Aí, cara Aí, doidão Falei que tinha que sair o pevo aí Um trabalho bem provocante Um trabalho bem provocante Vou pegar um dublê aqui Enquanto isso Boa, doidão Não tem como Ó, prateado Foi pra vida Vou pegar o dublê ali Mas já soltou Então não vou pegar Caraca, pessoal Fui aqui, ó Arriscar Baixei aqui pra arriscar o arremesso Lá Na frente O famoso Arremesso Ansioso Foi lá de novo Vamos ver se ele tá lá indo, peixe Eita Eita Sepa de piabanha, galera Aí Olha Eita Soltou Ah, tá bom Show garantido Já Você tá doido Top É difícil Pegar uma piabanha com essa isca Ué Que isso, cara Tô bem nervosa Que isso Caraca Coração disparado aqui, mano Ai, caraca, galera Só Preciso perder um tempo aqui Só pra esticar essa linha Grande Grande, galera Grande, galera É flecha na linha, galera Eita Passaguá Passaguá é bom E flecha, galera Foi pra isso que eu vim 750 quilômetros de São Paulo pra cá O doidão vai me ajudar aqui Tirar o bicho Eita Eu acho que tá no canivete Tá Tá no canivete Isca lá dentro da boca Vai ser Um pouco Melhor Tirar Aí, doidão Deixa fora Aí, galera Tira 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 Fata Esse É Aham Ega, galera Ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cadê? Mostrei para a galera na hora de soltar. Enrola no canivete, né? É. Aí, galera. Segura pela boca. Mas segura o peixe pela boca, cara. Tu ia segurar, não deu tempo. Fazer assim, ó. Aí, galera. Prateado aí, ó. Prateado dourado. E agora? agora e agora doidão deixa eu ver se tem alguém atrás e ferrado o e aí o pé vinho nada você tá aí peixe tá tomando linha sua e tá quente aí ó para tira logo e aí no canivete mete o dedo logo na boca firme para não vazar no dedo garateia e aí doideira e ele enrola às vezes aí no canto oi 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 e aí doidão boa vai para vida galera foi e eu continuei trabalhando perdi porque ia perder mesmo e vai tirando aí me aviso quando terminar para filmar a soltura e aí galera foi para soltura barrigada é o balone né aí doidão boa Oi foi lá e não bagunça aí não vem cara vem 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 gente E aí garoto é boa garoto e aí galera bonizinha pevinho arrepio moleque e rápida gente e vem robalão isso aí tá contando e roubala roubado E aí galera roubalão foi para vida e de novo E aí E aí e aí galera vamos ver o que que tá vindo é grande e era um robalhinho é bom sinal bom sinal quero achar a vó dele bisavó tataravó e vamos ver se ele fala que alguém machucou ele e ela ela vem braba e aí vocês galho aqui segura aí um pouquinho esse buraco aí segura aí nesse buraco o que a pirambanha soltou caraca galera ali vocês viram né falei para o doidão parar rapidinho e o que deu e a banha maluca E aí E aí galera outra lá descontando E aí rouba leite Oi ai 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 soltou pequeno não pode o que é pequeno pode é pior que eu fui pegar a isca ele balançou na hora e aí galera foi para vida E aí E aí E aí e aí e aí e aí que você falou né E aí o que é isso vai já baixa a mão cara tá roçando no barco lá do outro lado baixa mão cara vai roçar no barco enfia a vara na água assim para baixo recolhe linha enfia a ponta assim para baixo a joelha enfia para baixo cara é sério tá roçando saiu o tamanho do tamanho do meu maior quem é o de ontem e aí 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 ó doidão falei para a gente passar aqui ó você não queria caraca galera olha o tamanho disso cara tamanho do peva monstro de peva e isquinha é qual o nome da isca você falou agora é certo o chap red said red said era caraca tava guardado nem tava usando começou a usar agora nesse ponto agora essa aqui é pela ação hein caraca que isso quadrado né quadrado tirar uma fotinha aqui a gente já soltei e aí e aí galera vamos para soltura do monstro passa aí doidão de novo que isso cara olha que lá para de o peva cara valeu doidão pesamos deu qual peso três seiscentos e sessenta três seiscentos e sessenta galera foi do jeito que ele gosta aí valeu doidão valeu ainda jogou água na cara vai refrescar doidão tirou onda hoje em tirou onde vou querer minha revanche é isso aí galera valeu obrigado que assistiu acompanha até agora a gente vai fazendo encerramento aí tamo junto valeu e até o próximo vídeo valeu doidão valeu boa tarde boa noite para todos aí ó aí e aí